E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje galera, eu vou mostrar pra vocês eles, meus tiróis de quadrões gigantes com 30 dias, pessoal. Olha só como que eles cresceram bastante, tem bastante que vocês podem ver. Aqui pessoal, quem de todas as coisas, olha só quem as branquinhas, olha aqui ó, tem a branquinha aqui, tá vendo? Tem a fuda e machúria, olha aí, tem a cinza ali que eu esqueci o nome dela agora. Olha aqui, pessoal, quem as marronzinhas como vocês podem ver. Olha, quem as gigantes normais, quem as gigantes pardas, pessoal, elas estão lindas demais aí. Estão aí com uns 30 dias já com vocês podem ver, pessoal, eu deixei o bastante. E vocês devem perguntar assim, mas por que você não trouxe mais vídeo delas antes? Delas com 10 dias, com 20 dias. Pessoal, o motivo é porque eu estou na panha de café. Eu estou fora de casa, eu sou daqui de Minas Gerais, eu estou lá em Spirit Santo para ir no café. Pessoal, você quer até beber na agulha, tá vendo? Já tem duas semanas, já que eu estou pra lá, pessoal. Então já tem duas semanas que eu nem sei como é que era a minha criação. Então vocês podem ver que aquilo que eu nem me peguei, não está cuidando da minha mãe. Aí ela só dá comida mesmo, minha escada na limpa, lá, aquilo certinho. Então eu nem sei como é que estava a minha criação. Pessoal, eu cheguei hoje, eu vim passar só o final de semana aqui, então eu cheguei hoje. E hoje, tarde mesmo, eu já estou voltando para lá, para o Espírito Santo. Mas você jamais se estava postando vídeos de vez em quando? Eu estava soltando os vídeos de vez em quando, pessoal. É porque eu já tinha gravado alguns. Eu gravei e deixei no meu celular. Aí eu ia editando e postando para vocês. Aí hoje eu vou aqui só mostrar para vocês como é que é a minha criação mesmo, tá vendo? Aí depois de 15 dias, eu volto aqui em casa de novo. Aí eu faço outro vídeo dela para vocês daqui 15 dias, beleza? Para vocês verem como é que elas evoluíram. E olha como é que elas estão bonitinhas. Olha, a branquinha. Vou até falar comigo que elas estão aqui agora, comigo que elas acabam. Agora de meu serzinho, tá vendo? Olha como é que elas estão em dia, pessoal. Olha lá, marronzinha. Olha, tem duas cinzas, pessoal. Duas cinzas, tá vendo? Essas duas cinzas aqui, mas é muito bem te encontrar. Foi o amigo, acho que esqueci, acho que é o Thiago. Eu não lembro o nome dele aqui agora. Acho que é o Thiago que ele mandou os ovos delas. Algumas padonas de diante dele. Aqui tem ovo das padonas de diante dele. E das minhas, que eu vou colocar para quem acompanha no canal aí. Já nasceu tudo bonito, como vocês podem ver. Aí foi nasceu duas cinzinhas, três... É, duas cinzinhas, né? Essa e essa aqui. Até ali também é um pouco fina, tá vendo? Da criação dele em top demais, pessoal. Então, essas aqui provavelmente vai ser minhas matrizes. Que tem com adorna minha, com adorna dele misturada. Aí, beleza. Aí, quando elas tiver que ser uns 45 dias... Quando eles chegarem daqui 15 dias, elas vão ter com 45 dias certinho. Porque elas querem com 30 dias, né? Aí eu vou pegar elas e vou separar elas, que elas vão ser minhas matrizes. Então, elas estão muito lindas mesmo. Olha aqui, ó. Eu vou colocar comigo para elas, viu, ali. Olha aqui, ó. O padrão de pão de parda, as brancinhas, tá vendo? Então, olha aqui, ó. Uma rosinha massinha, pessoal. Olha, já. Aí fica faltando comigo para elas e vou lá para elas, beleza? A água automática, aquele para elas, agora que vocês podem ver. E as quadras chinês aí também. Logo, logo, vou mostrar para vocês as quadras chinês. E como é que elas estão muito bonitas de seu mundo, pessoal. Então, graças a Deus. Quando chegar lá para a gente, pessoal, vai ter muita novidade aqui no canal. Eu ia assistir mais ainda. Então, se você nesse vídeo já se inscreve aí. E já deixa aquela curtida, beleza? Se vocês quiserem se inscrever, pessoal, o curso como criar a cordona passo a passo. O link vai estar aqui na descrição, beleza? Mas, sério, elas estão lindas demais. E eu espero que tem uma linha para fazer na festa e lá em cima, lá, tá vendo? Olha ali para você ver. Tem umas menorzinhas, só que ali, ela está meio doente. Ela nem cresceu muito, ela tem a cordona doente. Eu vou separar ela para ver o porquê. As outras estão tudo grandonas aí, como vocês podem ver. Algumas das bichinhas aqui é grande, pessoal. Olha aqui, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, aqui é o macho da cordona parda. Olha ali como é que está aqui, olha aqui, olha. A branquinha, olha aí sim, olha lá, olha. Aí os caramba, olha lá, olha aqui, as é mansinha, olha nem entra muito aqui. Na verdade, minha mãe que entra mais, hein? Olha ali o macho aí da... Ô, meu filho, calma aí, teu doido. Não, olha lá, calma aí. Você começa a gritar aqui do nada. Olha aí, te ver as guras, machuca, como é que está bonitinho. Então, graças a Deus, pessoal Elas estão muito grandes mesmo Eu quero esquecer quantas codornem tem aqui Na época que eu coloquei elas Aqui, eu curtei Olha quem que vai olhar lá Quantas que eu coloquei aqui Que eu nem lembro mais, pessoal Olha, tem bastante codornem Que vocês podem ver Vale muito a pena Estar investindo na criação de codornem Pessoal, provavelmente, hoje em dia Olha aí, ó Aqui, ó De cima de mim aqui Eu vou pegar um foco nela aqui, ó Olha aí Que lindo, pessoal Ó, o Bob ali fora ali Só vigiando, né E a codorninha aí, ó Olha quem tem ali, ó Que da hora, pessoal Ó, é assim que é doente Que é meio doente Que é pequenininha Olha a cinzinha, pessoal Eu esqueci o nome dela agora Esqueci, eu não vou lembrar agora Mas depois eu vou falar pra vocês o nome dela Pessoal, ela que é uma codorna Bem rara também a gente encontrar Seguir, seguir, vai falar Porque eu vou buscar bastante almas dela Aí também pra vocês, beleza Olha, tem outra coisa ali Bonitinha, linda demais Olha aqui pra vocês verem, pessoal Graças a Deus nasceu bastante A outra cinzinha com branco aqui, ó Cinzinha com branco, tá vendo? Então, nós vamos buscar bastante codornos aí Se Deus quiser, pessoal Várias raças novas aí também Tem muita coisa no canal Então se inscreve Pra vocês não perderem nada Essa aqui também é uma cinzinha também Com a cinza mais clara também Então é assim, eu vim aqui Só pra mostrar pra vocês E nossas codornas aí com 30 dias Se você gostou do vídeo, pessoal Já deixa aquele dedo no like, beleza? Que você ajuda demais Então olha que a próxima É nóis Tchau, tchau